As atribuições do primeiro vice-presidente, a principal, substituir o presidente nas necessidades dele fazer essa propagação, essa participação do CRE em outros eventos. Também supervisionar os planos de trabalho das câmaras e comissões, acompanhar o trabalho de câmaras, comissões e grupos de trabalho aqui desse Conselho, colaborar, prestigiar os profissionais e, como missão principal, fazer o nosso tempo que seja de mais praticidade e dedicação a esse regional.